E aí meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim. Essa semana eu tive alguns pequenos problemas aí, não consegui gravar, muita coisa acontecendo e acabou que eu não tive tempo para trazer um videozinho legal para vocês. Então, hoje eu vou trazer aqui uma reflexão, né? E espero que ajudem vocês aí ou que apenas um pouco essa mensagem toque a mente de todo mundo. Antes disso, eu quero só ler sobre o que eu vou falar aqui, o que representa essa situação que nada mais é do que o medo, 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 galera. Então, deixa eu só ler aqui o significado do medo. Medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta, demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por sentir-se ameaçado, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Pavor é a ênfase do medo. Então, basicamente o medo remete também à ansiedade, que é o mal do século hoje, tanto ansiedade quanto depressão. E achei legal trazer esse tema, porque muitas das pessoas que às vezes eu me relaciono e que eu encontro e que falam assim, pô, eu tenho vontade de ir para o mato, de praticar, de fazer, não só para o mato, qualquer área da sua vida. Ah, eu tenho vontade de fazer isso, eu tenho vontade de crescer, de correr atrás das coisas, mas eu tenho medo. Então, vamos falar um pouquinho aí desse medo. O medo nada mais é do que uma defesa do organismo, da nossa raça, do ser humano. Ele te deixa alerta, te resguarda de muita coisa, é claro. O medo não somente é ruim, mas ele te traz alguns pontos positivos também. Em suma, a maioria das vezes, nossa mente, nossa cabeça, ela prega peças na gente, o tempo todo. Então, a gente tem aqueles pensamentos, quase praticamente 100% do tempo que a gente está acordado, o pensamento está ali, girando, 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 várias ideias desordenadas, e aquela bagunça, descontentamento e tudo mais. Então, vamos citar um exemplo das atividades materias. Muitas das vezes a gente vai sair para uma atividade, antes mesmo da gente sair, sua cabeça já começa. Ou, será que eu vou? Será que vai dar certo? Será que não vai acontecer nada de errado? Será que eu vou machucar? Será que eu vou encontrar algum animal? Será que eu vou encontrar alguém? E isso aí já remete totalmente ao medo de as coisas não darem ser. E um ponto também interessante é isso, a ansiedade. A ansiedade gera expectativa e a expectativa, na maioria das vezes, não é atendida. Você pensa assim, ah, eu vou sair, vou fazer isso e vou programar. Por mais que você programe, na maioria das vezes não sai de como você pensou, do que você programou. Na maioria das vezes não. Então, isso já é um ponto para você deixar um pouquinho o medo de lado. O medo, às vezes, às vezes não, na maioria das vezes, vence à vontade. Então, o que eu sempre utilizo, tá galera? Esse aqui é o meu caso e já dei a dica para muita gente e ajudou. É a questão do, tá com vontade de fazer uma coisa? Cara, não pensa muito. Pega e vai. Pô, eu vou dar uma volta no mato. Pega suas coisas e vai. Porque senão sua mente começa. Ah, eu não tenho equipamento. Minha bota é isso. Minha calça é isso. Minha blusa é essa. Pô, galera. Simplesmente pega o que você tem e vai. Não espera o momento certo, não. Pega e vai. A única coisa que eu ressalto. Com segurança. Avise para os seus parentes, para quem for, para os seus amigos, onde você está indo. Porque se acontecer alguma coisa, pode acontecer, você se machucar e tal. Alguém saiba onde te procurar, tá? Então, eu sempre fiz isso. Segurança nas atividades. Não façam nada sem saber o que vocês estão fazendo. E é isso. Pega, vai, faça. Por quê? Na maioria das vezes, não vai acontecer nada que você pensou. O mundo, a natureza, vai te fornecer experiências maravilhosas. Que na maioria das vezes acontece. Ah, eu estou com medo de animal. O animal, galera, na maioria das vezes, eles não... Se eles ficarem curiosos em saber quem é você, o que você está fazendo ali, Ele simplesmente te vê, vê você, dá uma chegada perto, vai e vai embora, tá? Na maioria das vezes. Então, não precisa ficar com receio de animal. Cobra também. Geralmente, você nem vê a cobra. Só se você pisar nela sem querer e tal. Do contrário. Observa bem onde você está colocando a mão, é claro, também. E é isso. Animal silvestre, na maioria das vezes, ele vai te ver e vai correr. Vai sair fora. A única coisa que eu ressalto também. Não mexe com o animal. Viu o animal? Deixe ele lá no cantinho dele. Porque animal ameaçado, né? Ser sentido ameaçado, ele vai atacar. Então, somente nessa questão aí que ele pode ser te atacar. Então, é isso. A minha mensagem que eu deixo, eu vou encurtar um pouquinho esse bate-papo nosso aí, essa reflexão. É porque a questão aqui é tratar do medo. Ah, como eu combato o medo? Pega e faz. Você vai ver que nada que você pensou, nada que você imaginou, vai acontecer de verdade. Não vai. Então, sai. Ah, mas eu não tenho amigo, eu não tenho ninguém para ir. Faz que nem eu, cara. Eu tenho alguns amigos, mas a maioria deles o tempo é muito corrido para a gente sair juntos. Uma vez ou outra a gente consegue, mas é muito difícil. E mesmo assim, eu não deixo de vir para o mato. Eu tento me programar, deixar um dia fixo da semana para fazer isso. Ou às vezes não. Até mesmo, deu algum tempinho, feriado, uma brechinha. Estou aí. Estou aí no cerrado, vamos dizer assim, né? Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. A frase para vocês colocarem aí na cabeça de vocês. É, a vontade é mais fraca que o medo. Então, não deixa o medo vencer a sua vontade, tá? Está com vontade de praticar um esporte? Pratica. Está com vontade de fazer uma atividade? Faz. Está com vontade de falar com alguma pessoa? Vai e fala, tá? A vida é curta. Então, aproveita o momento, aproveita e corre atrás dos seus sonhos. Porque quando você menos esperar, pode ser que já tenha passado. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado um pouquinho desse bate-papo nosso aí. E a intenção mesmo aqui é ajudar, trazer um pouquinho de motivação, de dica para vocês. Porque, como eu disse, já conversei com muita gente e a maioria do pessoal fala, eu tenho medo de fazer isso. Eu tenho medo de acontecer qualquer coisa. E o medo é só uma barreira que a mente produz, né? E, claro, que em alguns pontos são positivos, porque você não vai chegar aqui e pular de um barranco desse aqui. Então, isso aí o medo ajuda também, né? Claro, todo mundo sabe seus limites. Então, é isso. Obrigado aí pelo minutinho de atenção de vocês. Espero que eu tenha transmitido essa mensagem de forma clara, né? E é isso. Vamos para o mato. Vamos fazer o que a gente gosta. Sem medo de ser feliz, ok? E sem medo também de julgamento do que as outras pessoas vão pensar de você, tá? Apenas faça. A vida é sua, beleza? Então, um abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Valeu, amigos. Tchau.